Tô tirado, velho, você tem que querer, velho, pô. Tô precisando terminar meu pixel, velho. Tô tirado, velho, você tem que querer, velho, pô. Ah, papo, vai tomar RK. Pala, vai tomar RK. Boa. Vai tomar RK. Vai, vai. Se matar na marreta, deixa eu jogar pra Twitch até, quando tu quiser. Mas tem que ser nessa, nesse round, nesse round. Nesse round. Precisamos encontrar a bomba. Tô embaixo agora, vai tomar no filme. O drone localizou uma bomba. Na marreta? Na marreta? Na marreta. Na marreta. Na marreta. Na marreta. Na marreta. Eu tô vendo que eles vão te deitar e eu vou te matar na Valky. Na marreta. 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 O que vai pra foda? Frigorífico, frigorífico, frigorífico! Tava dentro do frigorífico! Só posso passar... Aí, Rafael! Ah, tinha mira, mano! Aliados venceram! Chupa! 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 Moleque, eu sou foda! Vai chupar no cu! Parra, Paulo! Perdeu, Paulo! Tomar no cu!